Não é clickbait, realmente isso é uma nova versão de Aether SX2, que é o EMU de Playstation 2 pra celulares Android e consoles portáteis Android, que melhorou muito. Olha só esse número aqui no canto, tá vendo? Tá sempre vermelho, 64, 36, 35... Vamos fechar essa versão antiga. O Aether normal, o Aether azul, como talvez vocês já estejam acostumados, ou roxo. E vamos abrir agora o Aether coral, o Aether Turnip. Agora, aquela mesma cena, com as mesmas configurações. Olha só como que a gente tá rodando aqui, 100% cravado, do início ao fim. Além dele rodar aqui também 100% fixo, eu consigo abrir aqui o menu, vir em configurações, gráfico, colocar em 2X e fechar. É difícil de enxergar, mas o gráfico ficou muito melhor. E ele ainda tá rodando em 2X cravado. Eu vou voltar agora pro emulador antigo, o Aether antigo, o original. Ele agora tá aqui no antigo, em 1X. Ó, caiu agora ali no vermelho. Enquanto no novo Aether, nesse laranjinha, ele tá rodando, ó. Além disso que eu mostrei pra vocês agora, um dos comandantes lá do nosso Discord. Se você não sabe, a gente tem uma comunidade no Discord com milhares de Retro Gamers. Tá aqui na descrição o link pra ele. Conseguiu fazer rodar também Need for Speed. Eu não lembro qual agora, mas eu já consegui o Need for Speed Carbon e o Underground 2. Ele conseguiu mais algum outro. Já já a gente vai tá rodando todos os Need for Speed aqui dentro desse console. Então se você não quer perder isso, lembra de se inscrever aqui no canal. Clica aqui no sininho. Deixa o like, comenta aqui embaixo. Se você quiser usar o Aether SX2 Turnip, tô deixando o link dele aqui na descrição. Em teoria, ele é específico pra aparelhos com o Snapdragon. Mas como vocês conhecem a minha comunidade Retro Gamer, nós somos cientistas malucos. E a gente tenta fazer testes, mesmo que não fosse pra funcionar. Porque Playstation 2 nem era pra rodar nesse console. Com todos os testes que a gente vai fazendo e ajustes, a gente tá descobrindo que basicamente, acho que 80% dos títulos de Playstation 2 tão rodando aqui dentro. Vou deixar o link aqui embaixo. É só você acessar ele, baixar a versão Turnip, mais atualizada que tiver, e instalar no seu aparelho. Essa versão Turnip, ela não vai ser disponibilizada na Play Store, porque ela faz updates de drivers que não são aceitos dentro da Play Store. Então você tem que baixar através desse link. Esse link é o site oficial do Aether. Aether SX2.com. Apesar de não ser a versão oficial do desenvolvedor, ele tá disponibilizando no site oficial dele. Basta baixar no seu aparelho Android, instalar. É muito legal porque ele instala como um aplicativo diferente, então ele não vai ficar por cima do seu outro app. Ele tem uma cor diferente também, pra ajudar a gente a reconhecer bem de cara. Ele tem o mesmo estilo, a mesma cara, o mesmo tudo. Vou mostrar alguns dos ajustes que eu fiz aqui dentro dele. Vou abrir o jogo. Vou abrir o menu. Cliquei na engrenagem. Agora eu venho aqui em sistema. Eu deixei o taxa de ciclo aqui no menos 3 e o pulo de ciclo aqui nos 3. Isso daqui ajuda bastante a performance. Se o jogo tá rodando muito bem, você pode começar a diminuir. Tá aqui no menos 3, vai pro menos 2, vai pro menos 1, até chegar em 100%. Se estiver rodando bem, ótimo. Mesma coisa aqui. Eu prefiro deixar no mínimo, porque assim eu consigo jogar o jogo em 2x, como eu mostrei pra vocês agora. A resolução melhora muito. Affinity Control. Eu costumo desligar. Eu testei todos e raramente ajuda o jogo. É possível que melhore, mas raramente. Multi-threated V1. Esse daqui às vezes o ativo, às vezes não. Tá bom? Dependendo do jogo, testa. Ativar e desativar pode melhorar a performance. CD rápido. Às vezes pode atrapalhar em algum jogo, mas eu gosto porque ele acelera o tempo de loading das fases. Habilitar limitador de quadro. Eu costumo deixar ele limitado aqui, mas em alguns jogos é legal a gente desabilitar. Em outros jogos é legal a gente acelerar um pouquinho. Apesar dele tá rodando bem, ele fica um pouco lento. A gente acelera aqui, pode corrigir o jogo. Coloquei em 2x agora com vocês, mas normalmente em 1x a maioria dos jogos que você testar vão rodar. Vulkan tem mais compatibilidade, então se você tem um x18s, Vulkan é o jeito que você deve testar a maioria dos jogos. O tamanho da tela eu coloco 16x9 e eu não ativo o patch de widescreen. Esse daqui eu vou de jogo por jogo, tá bom? Descendo aqui mais um pouco. Às vezes eu ativo esse shader FXAA. Ele deixa a tela um pouco mais suavizada. Essa opção, precisão de mesclagem de texturas, pode consertar alguns jogos, básico é o padrão, mas pode aumentar, diminuir a performance do jogo. E eu costumo ativar renderização multi-threat. Essa opção aqui. Essas são as configurações que eu costumo fazer. Na live de ontem a gente testou God of War, Tony Hawk, Need for Speed. É importante ressaltar que esse EMU, o Aether SX2, que permite a gente jogar Playstation 2 em Android, ele acabou de ser lançado, não tem nem 6 meses. E o desenvolvedor, o Tauret, ele tá muito inspirado. A cada 2, 3 dias tem um novo update e esses updates estão trazendo ganhos de performance impressionantes. Eu já falei algumas vezes, mas acho que não custa repetir. O EMU de GameCube, que basicamente é a mesma geração de console do Playstation 2, tem praticamente os mesmos jogos. Ele já tem alguns anos de desenvolvimento e já tá um pouco estacionado. Enquanto o de Playstation 2 tá muito aquecido agora. Eu acredito que agora, em 2022, esse EMU de Playstation 2 é capaz que passe o de GameCube. E a gente consiga jogar esses jogos que talvez até estivessem disponíveis aqui no GameCube, mas de forma muito melhor aqui dentro do Playstation 2. E pra ser sincero, eu também. Eu não tive GameCube na minha adolescência, eu tive Play 2. Eu sinto mais nostalgia jogando Play 2. Caso você não saiba, aqui no meu canal eu faço lives toda terça, quinta e domingo. Normalmente testando jogos, testando a performance, testando o limite. Botando fogo nesses consoles e vendo até onde eles chegam. Então se você não quer perder isso, lembra de se inscrever aqui no canal. Clica aqui no sininho. Deixa o like, comenta aqui embaixo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. E como sempre, eu volto. Um instante. E como sempre, eu vou fazer parte dessa jornada, eu vou fazer parte dessa jornada, eu vou fazer parte da 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 jornada, eu